Primavera O branco se pintou Tento superar o que ia acontecer Mas tudo ao meu redor me faz lembrar Não consigo mais viver assim É tão ruim Cansei de te avisar que tudo estava com um tris Mas você desconversava e sempre achava uma saída E me evitou até que eu desisti Agora está aí sozinho Não pense que fiquei feliz com essa decisão Ninguém sabe quem de nós tem mais razão Não vou deixar o orgulho dominar o coração São coisas da vida Tudo pode quando a gente abre o coração Sentimento vira dor e vira emoção Te envolver, te envolver Pra sentir teu prazer Reviver nos bons momentos que não foram em vão E entregar de vez meus sentimentos em suas mãos Te amar pra valer E viver pra sempre com você Tudo pode quando a gente abre o coração Sentimento vira dor e vira emoção Te encontrar, te envolver Te encontrar, me envolver Te encontrar, me envolver Pra sentir teu prazer Te viver nos bons momentos que não foram em vão E entregar de vez meus sentimentos em suas mãos Te amar pra valer E viver e ver pra sempre com você Neve no verão, calor e inverno Nada faz sentido sem você aqui As escuras do meu plano não vieram ao chão E uma pele de branco se inflou Quento superar o que aconteceu O escudo ao meu redor me faz lembrar Não consigo mais viver assim É tão ruim Eu sei de te avisar que tudo estava por fim Mas você nos conversava e sempre achava uma saída E me evitou até que eu desisti Agora estarei sozinho Não pense que fiquei feliz com essa decisão Ninguém sabe quem de nós tem mais graça Não vou deixar o orgulho dominar o coração São coisas da vida Tudo pode quando a gente abre o coração Sentimento tem a dor Te encontrar Envolver Pra sentir teu prazer E entregar os bons momentos que não foram em vão E entregar de vez meus sentimentos em suas mãos Te amar pra valer E viver pra sempre com você Tudo pode quando a gente abre o coração Sentimento tem a dor E vira emoção Te encontrar Envolver Pra sentir teu prazer E entregar os bons momentos que não foram em vão E entregar de vez meus sentimentos em suas mãos Te amar pra valer E viver pra sempre com você Música A CIDADE NO BRASIL